E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Bye bye agosto, que vem a setembro e por aqui o análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Nesta quinta, dois destaques. O primeiro, governo Lula assina a medida provisória para taxar super ricos e envia o projeto para tributar investimentos no exterior. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quer morar legalmente nos Estados Unidos? Abra uma franquia. Quem te dá a dica é Daniel Toledo e eu te conto tudo já já. Continue aqui conosco. Enquanto isso, vamos falar sobre o governo Lula? Porque às vésperas da finalização do orçamento de 2024, o governo enviou ao Congresso Nacional as propostas que alteram a tributação dos investimentos da parcela mais rica da população, os quais são feitos por meio de fundos exclusivos com ativos no Brasil e de fundos offshore com bens e aplicações no exterior. As duas propostas preveem uma taxação de 10% para os investidores que quiserem atualizar o valor de seus ativos no país e no exterior em 2023. Mas a cúpula da Câmara dos Deputados já avisou ao governo que vai trabalhar para reduzir essa alíquota nos dois casos para casa de 6%. Segundo apurou o jornal Estado de São Paulo, a equipe econômica recebeu o recado, mas decidiu enviar os textos do modelo original para ter gordura para negociar com os parlamentares. A mudança na tributação dos fundos exclusivos foi enviada por meio de medida provisória que tem vigência imediata e precisa ser aprovada em um prazo de até 120 dias. Caso contrário, perde a validade. Já a alteração dos fundos offshore foi realizada por meio de projeto de lei, conforme acordo negociado na Câmara dos Deputados na última semana. Os fundos exclusivos, também chamados de fundos dos super ricos, recebem esse nome por serem fundos fechados e têm apenas um cotista, diferentemente dos fundos tradicionais do mercado, abertos a diversos cotistas. Essa modalidade, que prevê um portfólio muito mais personalizado, é direcionada a investidores com patrimônio elevado. A medida provisória determina, então, uma cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos, que será realizada duas vezes ao ano. O sistema é chamado de come cotas, diferentemente do que ocorre atualmente, em que a tributação é realizada apenas no resgate. Será tributado com alíquota de 10% quem optar por iniciar a arrecadação em 2023. A previsão do governo é de arrecadar, então, 24 bilhões de reais. Guarde esse verbo, arrecadar. Eu vou falar sobre ele já já. Então, a previsão de arrecadar 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Apenas neste ano, a previsão é de levantar 3 bilhões de reais e, dessa maneira, compensar a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para dois salários mínimos, que foi sancionada na última segunda-feira pelo presidente Lula. É uma nova taxação para compensar uma nova tabela do imposto de renda. Já o projeto de lei dos fundos offshore prevê a possibilidade de o contribuinte atualizar o valor de seus bens e direitos no exterior para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2023 e tributar o ganho de capital pela alíquota de 10% em lugar dos 15% previstos na legislação vigente. Além disso, o projeto de lei propõe a tributação anual de rendimentos de capital aplicado no exterior com alíquotas progressivas de 0% a 22,5%. Atualmente, o capital investido no exterior é tributado apenas quando resgatado e remetido ao Brasil. O texto, segundo o governo, introduz o conceito de tributação de trusts, algo não tratado na legislação brasileira. Essa modalidade refere-se a uma relação jurídica em que o dono do patrimônio passa os seus bens para uma terceira pessoa administrar. Na prática, é uma medida de planejamento patrimonial que reduz o pagamento de tributos e também favorece a distribuição da herança em vida. O objetivo da equipe econômica é de que as novas taxações sejam contabilizadas no orçamento do ano que vem, que vai prever zerar o roubo nas contas públicas, uma meta ambiciosa e vista com absoluta desconfiança por grande parte do mercado brasileiro. As propostas que alcançam o andar de cima, apelidadas de Robin Wood, encontram resistência dentro do Congresso Nacional, onde, acredite, o motivo da resistência, parte dos parlamentares tem seus investimentos alocados nesses tipos de aplicação. É por isso que encontra resistência. Há também a preocupação, por parte das lideranças, de que esse tipo de taxação gere uma fuga de investimentos. E esse é o ponto, como já ocorreu em outros locais do mundo, reduzindo a eficácia das medidas. Lembra que eu pedi para você guardar aquele verbo arrecadar? Este verbo aparece mais do que o verbo cortar no tal do arcabouço fiscal. Isso não é nada bom. O governo Lula, a exemplo do que aconteceu na edição 1 do governo Lula, 2, de 1 a 1, de 1 a 1,5, eles demonstraram, ao longo dos 14 anos do poder, que é uma gestão gastona. E é uma gestão que entende o seguinte, queremos gastar, e infelizmente muitas vezes sabemos com qual objetivo. Entretanto, esse queremos gastar, sinaliza o seguinte, não vamos cortar gastos. Isso pode dar certo? Não. Porque daí entra o verbo arrecadar, de maneira voraz, para tentar fazer com que o caixa sobreviva. Entretanto, quando a gente fala de arrecadação, por exemplo, saiu a notícia agora, dá um termo novo, né? Reoneração, por conta do PIS e COFINS, que pode aumentar mais 11 centavos o valor do litro do diesel. Perceba, quando a gente fala em reonerar, significa que era um imposto que já não existia mais, não era cobrado e será cobrado novamente. Exatamente, imposto, taxação dos super ricos, como se já não fossem tributados. É que a história que te contam é a seguinte, não, eles pagam menos impostos que os pobres. Não é verdade. Esse imposto na pessoa jurídica, ele é muito mais agressivo do que na pessoa física. E por isso, comparando os CPFs, aparentemente um paga menos que o outro. Mas é uma grande mentira. Agora, enquanto esse governo não entender a importância de cortar gastos, a gente vai perceber o seguinte, aumenta a arrecadação via imposto. Imposto gera queda de investimento. Queda de investimento, queda de produção, venda, desemprego e o abismo. Lembra que eu te fiz uma pergunta, né? Logo no início da nossa jornada por aqui, você quer morar legalmente nos Estados Unidos? Eu te disse, abra uma franquia. E quem fala sobre o assunto, numa matéria do portal Metrópolis, é Daniel Toledo. Da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional. Aliás, você está no canal de Daniel Toledo. E a matéria diz o seguinte, empreender em solo norte-americano significa lucrar e dolarizar o próprio patrimônio. E se essa oportunidade acompanha a possibilidade de morar e trabalhar legalmente no país, todo o processo se torna ainda mais atraente. Afinal, quem nunca sonhou em permanecer de forma definitiva na terra do Mickey Mouse? E essa é a realidade de muitos que optam em levar algumas franquias brasileiras para os Estados Unidos. Mas, segundo explica o advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo, é preciso tomar alguns cuidados e estar atento à exigência do governo norte-americano. É sobre isso que nós vamos falar agora. Segundo Daniel Toledo, abre aspas, os vistos que atendem a esse empreendedor no total são três. O primeiro é o L1, que contempla a transferência de um sócio, gerente ou administrador que vai atuar na subsidiária norte-americana. É fundamental que o solicitante exerça um cargo hierárquico e estratégico e ter, no mínimo, sete colaboradores. Pode ser secretária, assistente, supervisor ou um outro gerente. Fecha aspas. Empresas familiares também se encaixam nesse perfil, desde que o solicitante seja um dos sócios e que tenha função administrativa. Abre aspas. Não importa qual o segmento de atuação, mas é preciso ter habilidades e competências para gerenciar uma equipe aliadas à capacidade de gestão, recomenda Daniel Toledo. Comprovar o faturamento também é um ponto importante nesse processo. Mais uma vez, aspas, para Daniel Toledo. As empresas no Brasil costumam enxugar os números, principalmente quando o assunto é declaração de imposto de renda. Então, é comum alguns empresários apresentarem ganhos na casa dos R$ 10 mil e ainda possuírem sete colaboradores. Talvez o governo brasileiro possa acreditar nesse cenário, mas o norte-americano não. Fecha aspas. Apontou Toledo. Por esse motivo, o ideal é apresentar um valor a partir de R$ 80 mil mensais, que deve ser demonstrado por meio do imposto de renda, declaração do contador devidamente assinada e com firma reconhecida, além de folha de pagamento, balancete e extratos que comprovem a movimentação financeira. A segunda possibilidade é o visto E2. Além da dupla cidadania, o solicitante precisa dispor de uma quantia que varia entre R$ 120 mil a R$ 150 mil, capital de giro e disposição para empreender e investir. Abre aspas. A complexidade dessa modalidade está presente na análise de risco e implantação do negócio, que é algo totalmente subjetivo. O sucesso de todo o projeto vai depender também do profissional que fará assessoria para o investidor. Caso não fique claramente caracterizado este risco, a solicitação será negada. Fecha aspas para Daniel Toledo. Franquias já estruturadas e conhecidas que estejam consolidadas não podem fazer parte dessa proposta, apenas as que estão iniciando as atividades. Somente as startups que visam o novo mercado e que estão abrindo a primeira loja nos Estados Unidos atendem ao pré-requisito. Abre aspas. Investir em uma unidade do McDonald's, por exemplo, não caracteriza risco. Fecha aspas. Explicou Daniel Toledo. A assessoria que vai apresentar o processo deve deixar claro que já foram contratados colaboradores, adquiridos equipamentos e estoque, contrato de aluguel assinado e que o planejamento proposto está sendo cumprido. Não basta apresentar para a imigração o extrato bancário com o valor necessário. É preciso ter uma loja, empresa ou ponto comercial e demonstrar a capacidade de gestão. E o terceiro é o visto IEP. Trata-se de um programa criado pelo governo dos Estados Unidos para facilitar a entrada de empreendedores internacionais qualificados no país. Esse programa visa atrair talentos empreendedores de todo o mundo, permitindo que eles estabeleçam e desenvolvam as startups nos Estados Unidos. O IEP é projetado para preencher uma lacuna no sistema de vistos dos Estados Unidos, proporcionando uma oportunidade para empreendedores que desejam iniciar ou expandir os negócios dos Estados Unidos, mesmo que não se qualifiquem para os vistos de investidor tradicionais. Para ser elegível a essa modalidade, o empreendedor precisa demonstrar que possui um papel ativo e essencial na startup. Abre aspas. Isso envolve ter uma participação significativa na empresa e a habilidade de exercer um impacto positivo e substancial sobre a operação e o crescimento do negócio. Essa iniciativa é direcionada para startups de crescimento rápido e alto potencial. A empresa deve ter sido fundada nos últimos cinco anos, antes da solicitação do visto e precisa ter recebido um investimento significativo de capital de risco, aceleradoras, fundos de investimento ou outras fontes reconhecidas. Fecha aspas. Afirma Daniel Toledo. O visto IEP permite que empreendedores e respectivas famílias vivam dos Estados Unidos enquanto trabalham para desenvolver as startups. Esse período de permanência inicial é geralmente de até 30 meses, com a possibilidade de uma extensão de mais 30 meses. É importante destacar que o visto IEP não é um visto de imigração, o que significa que os empreendedores não estão automaticamente em busca da residência permanente nos Estados Unidos. No entanto, o programa oferece uma oportunidade para empreendedores estrangeiros estabelecerem e desenvolverem suas empresas no país. O cônjuge e filhos dependentes do empreendedor também podem vir para os Estados Unidos. Embora o cônjuge tenha permissão para trabalhar, os filhos podem frequentar escolas, mas não têm automaticamente permissão de trabalho. Fecha aspas. Pondera Daniel Toledo. E é por isso que este canal, onde você está agora, é importante para a gente falar da tua ida legalmente para os Estados Unidos com informações fundamentais vindas de Daniel Toledo, advogado especializado internacional e também no setor de direito internacional e sócio da Toledo e advogados associados. Fica a dica. O análise de notícias internacionais volta amanhã para abrimos o mês de setembro. Até lá.